No Canto da Porteira No Canto da Porteira A Pantera Negra afundou Tá levando pra encruzar A Quisila que chegou Tá levando pra encruzar A Quisila que chegou No Canto da Porteira A Pantera Negra afundou No Canto da Porteira A Pantera Negra afundou Tá levando pra encruzar A Quisila que chegou Tá levando pra encruzar a quesila que chegou No canto da porteira a bandeira negra afundou Tá levando pra encruzar a quesila que chegou Tá levando pra encruzar a quesila que chegou